Nó, mano, essa festa aqui tá pocante, velho, ó só os villagers aqui da vila, tá todo mundo aqui nessa casinha, mano, tá todo mundo pulando aqui, ó, festejando um monte, e é isso, mano, tá muito foda, velho. Acho que depois eu vou chamar o Breno pra ele vir pra essa festa, porque, mano, vai valer muito a pena ele vir pra cá, velho, vai realmente valer muito a pena. Ah, mano, eu não vou fazer a piada de novo, falando com o português de português, acho que essa porra já perdeu a graça. Que alvo que você quer ver acertar? Não, Nelinho, aquele alvo longe pra caralho, né, você tá daqui com a flecha, duvido que tu fazia. Eu vou tentar, ah, você já trouxe, já me deu arco, eu vou tentar fazer saca, mano, daqui não tem como, caralho, quase que foi. Ô, louco! Fui bem, hein, mas um pouquinho pra cima. Foi. Boa, Firomona, você acertou. Caralho! O que que tu fez, velho? Mano, foi você que acertou, velho. Foda-se. Nossa, se liga, eu vou me enturmar com ele já. Nossa, que terrível, velho. Calma aí, deixa eu entrar aí, pequeno. Opa, falei, rapaziada, de boa. Caralho, Firomona gigante. E aí, velho? Meu Deus, e aí? De boa. Mas, enfim, Breno, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Minecraft sem sentido. Eu acho que... Por que que o Jareta de óculos escuros, velho? Não sei, mas ele ficou estiloso assim, mano. E ele perdeu na arena também. Então, Zé, não pode não, velho. Nossa, ele continua... Mano, ele gostou do óculos escuro, né? Não tem muito o que fazer. Aparentemente, sim, ele gostou mesmo. Ele curtiu. Mas, enfim, hoje é Minecraft sem sentido. Eu tava olhando lá o canal do Steve Gringo, e ele fez um vídeo meio que mostrando um círculo de fogo no Minecraft. E lembra que a gente tinha feito isso com o Armor Stand? Que, inclusive, acho que foi o primeiro vídeo que a gente foi, tipo, muito bem no em alta, tá ligado? O que que você tá fazendo aí? Matemática, cara. Hum, faz sentido. Ô, cara, aí tu me travou no carrinho, velho. Agora eu tô no carrinho também. Caralho, que sistema horrível que você fez, velho. Horrível? Muito ruim. Tu não me falou isso, mano. Mano, isso aqui tá perfeito em todo sentido, mano. É divertido, é matemático, e o melhor de tudo, a física faz muito sentido aqui. Exatamente, claramente. Muito sentido mesmo. Porque o carro, ele cai fazendo drift aqui, isso que é muito bom. Ué, de um bagulho inteiro sustentado por um único bloco de madeira, sendo que o peso inteiro é muito maior bloco de madeira. Verdade, gente. Tá com dois carrinhos de ferro e trilhos de ferro. Mas tudo bem. Vamos lá fazer, então, o círculo de fogo? Bora, mano. Vai antes. Ah, não. Não, 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 você não tá fazendo isso. Não, 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 você não fez isso que eu tô pensando. Não, então ele vai parar. Caralho, os trilhos não explodem, que foda. Nessa eu não sabia, velho. Tá aí uma curiosidade fenonástica, velho, gigatônica. Fenonástica. Tá aí uma curiosidade sem sentido mesmo. Enfim, vamos lá fazer o círculo. Beleza, a gente já tem os códigos todos aqui nos command blocks, que eu já setei pra bala de fogo. Então a única coisa que a gente precisa fazer é vir aqui na frente, da barra Summon Fireball. Pronto. É, a gente já spawnou essa bola de fogo aqui, certo? Aham. Caralho, o que pô é essa? Por que você fez isso com a vaca? Eu tô tentando ver um bagulho que o Andy me ensinou uma vez, só que eu não sei como é que faz. Ah, tá, você tem que botar um, você tem que summonar um raio. Põe lá, põe aí, é, Summon Lightning. Viu? Olha que foda, mano. Mano, nunca soube disso, velho. Eu já sabia que ela vira uma vaca... Tipo, pega a tesoura, você vai tirar agora o cogumelo marrom. Viu? Revolucionário. Pra gente fazer o círculo, a gente precisa dar a barra Tag, selecionar a entidade que tá na nossa frente, no caso essa bola de fogo. A gente vai dar ADD e Spin, que daí ela vai começar a girar. Só que a gente não vai ver que ela tá girando, porque não é assim que funciona essa entidade aqui, pelo menos. Por que você tá exatamente aí em cima? Que vai lagar? Sei lá. É, eu acho que pra ter uma visão boa aí também, pra evitar o lag. Bom, eu vou criar aqui então um Circle. Eu vou dar TP em você, porque eu acho que a gente vai precisar ver daqui de cima mesmo, porque ela vai lagar muito, ó. Boa. Mas, mano, pior que vai perder o efeito, então eu vou ter que ficar de lado assim. Vamos ver. Será que vai lagar mesmo a gente estando nessa distância? Cara, eu acho que sim, velho. Uma dica que eu dou é tirar o... Algumas partículas, velho. Eu posso tirar todas as partículas? É, eu acho que sim. Meu Deus, tá travando muito, velho. Já virou... Mano, meu vídeo já virou apresentação em slide. Não adiantou a distância, na real. Puta merda, Breno. É. E pior que... A única forma de tirar isso daqui é dando barra kill, arroba E. No caso da barra kill, arroba E, type fireball. Ou você ir lá e explodir isso daí. Pra você tá vendo bonitinho o negócio? Não, tá tipo muito lagado. Tá tipo um frame por um frame. Não, tá falando que você tá vendo, tipo, o bagulho bonitinho que nem eu tô vendo aqui embaixo, ou não? Acho que sim, né? Bom, não sei. Vou te puxar pra cá. Não, não, não. Tô descendo bem aos poucos. Te puxei. Filha da puta. Eu não vou conseguir ver nada, cara. Como não, velho? Eu tô com o campo de visão no 30, velho. Tinha que colocar o campo de visão no 30. Explore essa porra que não tá aguentando mais. Tá bom. Meu Deus. Eu acho que você vai ter que dar um... Melhorou. Caralho. Mano, deslargou instantaneamente. Velho. Você fez um ciclo perfeito. Pior. Eu chamarei isso de perfeito, mas semi-perfeito. O que eu fiquei impressionado foi isso aqui, velho. Olha isso aqui. Mano, a bola de fogo veio pra cá. Vai parar muito longe mesmo. Mano, ela voou, velho. Literalmente quase que atingiu nosso outro experimento sem sentido aqui. Mas não tem problema. Você fez aqui uns mecanismos de física do lado. Você quer explicar? Tá bom. Esse aqui é um mecanismo muito avançado. Ele basicamente utiliza blocos que te fazem... Que te dão impulsão no Minecraft para ficar te jogando pra cima e pra baixo. Basicamente um trampolim. Irado, mano. Vou pular nele aqui. Ele funciona melhor quando você usa um carrinho, por exemplo. Muito divertido, velho. Eu tô me divertindo um monte aqui. Eu também. Eu poderia ficar assim por 9 horas de 37 minutos. Nossa, que específico. Me mostra aqui esse segundo aqui. É quase a mesma coisa, né? Que isso daí. Nossa. Cara, esse aqui, tipo, basicamente eu utilizei do mesmo momento de mecanismo que eu usei nesse outro aqui. Pra poder criar esse aqui, ó. Caralho, que foda. Isso aqui é muito satisfatório. Isso aqui realmente faz sentido. Porque esse aqui é um... É um... Isso aqui realmente existe em física. Eu esqueci o nome dessa porra, mãe. Realmente existe em física. É, matemática. Física faz parte da matemática. É, apenas o que você quiser aí, Einstein. Mas tá bom, velho. Ô, que cara chato, cara. Pior que tu fez um sistema com repetidor. Então, tipo, eu fiquei esse efeito muito da hora. Meu Deus, o que que tá lagando tanto isso? Caralho! Mano, olhando de lado aqui é muito da hora isso. Olha aí, que louco. Muito legal, mas eu vou ter que quebrar esse circuito. Não, calma! Enfim, tem mais uma coisa que agora que eu queria fazer com você. Vem cá. Eu fiz aqui meio que uma piscina. Deixa eu só tirar esse aqui, que isso aqui era um outro experimento. Não, você pode reaproveitar esse aqui pra fazer teu experimento lá. Calma. Ó, boa sorte aí. Você faz o que você quiser depois. Eu fiz aqui uma piscina com borbulhinhos. E esses borbulhinhos, eles vão servir pra gente fazer um teste. No caso, o borbulhinho, ele levanta todas as entidades pra cima. Por exemplo, se a gente pegar aqui. Sei lá, uma coco-vaca. E colocar aqui embaixo, ela vai subir. Por conta dos borbulhinhos, certo? Então, os borbulhinhos vai fazer os mobs subirem. No caso, as entidades. Porque os mobs são entidades no Minecraft. E eu quero fazer um teste. Quando a gente lança qualquer coisa. Lembra quando a gente tava lançando, acertando o alvo ali na... Cara, você tá fazendo uma casa? Tô. Lembra quando a gente tava acertando aqui o alvo e depois explodiu tudo? Acho que lembro. Cara, isso faz, tipo, 15 minutos atrás. Mas tudo bem. Ah, muito tempo atrás, velho. Tá, tá, tá. Tranquilo. Perda de memória recente. Isso é comum. Quando a gente lançou a flecha, a flecha, ela... Quando a gente lança a flecha, ela passa a se tornar meio que uma entidade. Porque, tipo assim, se eu tacar uma flecha aqui, por exemplo. E depois... Da barra kill. Arroba aí. Que no caso limpa todas as entidades. Foi mal, eu te matei. Limpa a flecha também. Tipo, aqui nesse lugar tinha uma flecha. Só que não tem mais porque eu limpei, né? As entidades. E é assim que funciona o Minecraft. Ele é a base também de entidades. E eu vou fazer isso aqui nos borbulinhos. Se liga aqui, Breno. Quando eu jogo qualquer projétil... Eu vou deixar você se divertindo aí e depois eu te mostro isso aqui, ó. A flecha sobe. No caso, o projétil sobe. Porque o projétil também é considerado uma entidade. Aí fica muito louco esse efeito aqui, velho. Serve isso pra qualquer projétil. Tipo, uma poção arremessável é um projétil. Então, tipo, você pode jogar uma poção aqui bem suave que a poção fica voando. Olha você. Você tá fazendo tua casa ainda? Tô. Deixa eu ver como que ela tá ficando. Qual que é teu objetivo com essa casa? Pode construir uma casa, né, velho? Cara, muito inteligente da sua parte, velho. Eu acho que realmente faz sentido. Toma aí a experiência pra você. Cara, eu tô me sentindo experiente agora, velho. Você tá terminando aí a frente da sua casa? Porque, tipo, a sua casa, ela é... Ela é meio... 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 Meio só frente, tá ligado? Não, por enquanto. Por enquanto. É que você não entende os detalhes, mano. Tem cada detalhe que é muito importante na casa, velho. Entendi, entendi. Na real, eu tive uma ideia. Breno. Oi? Não precisa se preocupar. Eu construí só a casa. Por dentro. Eu devo me preocupar mais ainda agora que tu falou isso. Por que, velho? Eu juro que eu consigo ir lá bem, ó. Vem cá. Entra aqui. É que você não deixou entrar nela? Eu tô curtindo o exterior dela. Vem cá. Não, não, não. Eu fiz o interior já. Vem cá. Ó, o que que tu achou dela? Tchau. Tchau.